Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres, eu sou coaching para o fortalecimento da autoestima feminina e aqui a gente está numa série de vídeos, onde eu vou falar sobre os 4 pilares básicos para que você fortaleça a sua autoestima, certo? E no último vídeo eu acho que eu fui um pouquinho além, eu vou tentar gravar vídeos muito mais curtos, muito mais compactos, para que você absorva rápido a mensagem, goste do conteúdo, não fique algo muito maçante, muito chato, enfim, mas eu espero que você tenha gostado. A gente vai falar aqui nesse segundo pilar, essa segunda base para o fortalecimento da autoestima, é sobre a autoconfiança. Autoconfiança. Então, eu vou te perguntar, o quanto que você anda tomando decisões na sua vida com assertividade, sem medo, sem medo de ser feliz? Como que anda o teu eu na hora da tomada de decisões? Como você lidar com as decisões? Você fica procrastinando, empurrando? Ou você realmente, você testa os teus limites? Ou você realmente vai lá e opta por ser feliz? Autoconfiança, ele é um pilar muito precioso. Confiar em si é tão importante quanto confiar no peito. Eu recomendo, eu não confio em ninguém. Por que, a partir do momento que você confia em si, você consegue dar ao outro um pouco do teu, do teu, do teu, do teu confiança. Do teu voto de confiança. Por quê? Porque você entende que se essa pessoa falhar com você, você vai estar tão bem relacionado com o teu eu interior, que você vai poder se sobressair de qualquer situação muito mais fortalecido, não vai afetar tantas suas bases emocionais. Porque quando a gente deposita confiança em alguém e essa pessoa falha com a gente, logo que vem é uma frustração, vem uma frustração inicial, vem um mix de emoções ruins, negativas, que fazem com que te bloqueiam, bloqueiam seus pensamentos, bloqueiam seu emocional, vai fazer com que você não confie mais na outra pessoa. Então, a partir do momento que a tua autoconfiança está bem trabalhada, ela está bem fortalecida, ela está alicerçada, confiar no outro vai ser só uma questão de escolha e nada mais. Vai ser uma questão de percepção. Ah, eu posso confiar, vou confiar. Ah, falhou comigo. Tá bom, vou fazer o que. Mas, primeiramente, olhar para si e confiar que você é capaz. Confiar que você tem as ferramentas, tem toda a base, tem toda a estrutura para buscar as tuas realizações, para buscar as tuas felicidades, os teus anseios, sem medo de ser feliz. Viver uma vida não é fácil, não é simples, é desafiador, sim, muito. São vários e inúmeros desafios que todos os dias são lançados e a gente tem que aprender a escolher. Vamos, não vamos, vamos, não vamos, para, continua. Muitas pessoas param. Muitas pessoas param. Parar não é um erro. O erro maior de todos, crucial, é não dar continuidade. Dá uma pausa, é normal. Às vezes o erro, a falha, o acontecimento é algo que vai além das nossas expectativas. Então, você dá aquela pausa, você respira, você analisa a situação e você continua. Continua. Confia que uma hora vai... É o que você quer? É o que você deseja do fundo do coração? É o que vai te fazer bem? É o que vai te fazer feliz? Então, confia e segue. Confia em si. Confia no teu planejamento. Confia naquilo que você está trabalhando para buscar. Aquilo que você está se dedicando, está se debruçando para buscar. Isso é teu autoconfiança. Essas seguranças, essa certeza interior de que nada vai me impedir. Nada vai me parar. Tudo tem seu tempo. Eu tenho o meu tempo. Mas eu vou chegar lá. Confiar em si. Confiar que você é capaz de tomar escolhas assertivas para você. No vídeo anterior, a gente falou sobre a autoaceitação. A partir do momento que você se ama, lembra? Se ama, ama os teus problemas, ama os teus defeitos, ama as tuas fraquezas. Você confia mais em si, você confia mais em si, porque você conhece, você tem um reconhecimento desse teu lado negativo. Você se reconhece como um ser negativo e positivo, mas você enaltece, você dá maior atenção ao teu lado positivo. Aquele lado que vai fazer com que você corra atrás, que você busque, que você vá em direção daquilo que você quer. Autoconfiança, olhar para si, com amor, com respeito, com um olhar honesto e sempre acreditando muito em você. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar em você, mulher? Você que é mãe, você que é esposa, você que é filha. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nas suas loucuras, nos seus pensamentos, nos seus devaneios. O mundo, ele existe, realmente foi baseado, foi feito para duvidar de você. Para duvidar da tua capacidade, para duvidar do teu potencial. Para quê? Porque se não fosse assim, que sentido teria? Qual era o aprendizado que você vai ter? Para que teria sentido toda essa estrutura aqui chamada planeta Terra, cheia de humanos? O mundo é desafiador, as pessoas que estão nele estão aí para te desafiar. E cabe a você escolher se aceita o desafio e mostra para si mesma que é capaz. Ou se você falar, não estou afim, não quero, vou ficar aqui, estou bem. É uma escolha, é uma escolha. E entra dentro daquele primeiro pilar, é a outra aceitação. O que você quer escolher? Eu sou uma pessoa de personalidade que aceita o desafio, eu gosto dos desafios. Os desafios me movem, me funcionam, mas eu sei reconhecer minhas fraquezas. Tem momentos que eu não dá para sentar o desafio, eu paro mesmo, eu vou, entro num momento introspectivo, vou conversar com o meu eu, entendeu? Eu vou buscar as forças necessárias, mas eu dou continuidade. Eu dou continuidade sim. Acho que a maior satisfação da gente é deixar um sonho para trás. Já deixei vários. Não sei qual é essa dor, não tenho noção dessa dor. O que é deixar um sonho para trás? Se você olhar e às vezes ver que pessoas estão vivendo aquele seu sonho, que não pararam, conseguiram, você parou. Eu sei, eu sei qual é essa dor. Não é legal. Então hoje, eu não deixo os sonhos para trás. Mas eu paro sim. Eu paro, respiro, repenso, reformulo. Eu melhoro o planejamento e eu dou continuidade. Me fortaleço. Eu acredito em mim. Eu confio no meu potencial. Eu confio em toda a estrutura, em todo o planejamento. Eu confio que tenho capacidade para buscar isso. Então é isso que eu quero despertar em você agora. Esse poder que você tem. Todos nós temos. Eu posso, você pode. Todos nós podemos. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo está em desenvolvimento. Todos nós passamos pelo processo de desenvolvimento. E você precisa só desenvolver capacidades para alavancar teu potencial. Afim de que você seja o ser que você veio para ser. Um ser transformador. Um ser realizador. Um ser humano feliz. Como eu disse, eu não quero me alongar. Então esse é o nosso segundo vídeo falando sobre autoconfiança. Eu espero que você tenha gostado. Novamente, peço sugestão, crítica, dúvida. O que você tiver, o que eu puder te ajudar, eu vou buscar informações, vou buscar conteúdos, vou compilar o material para que a gente possa trabalhar mutuamente se ajudando. Construindo uma base, um universo para um mundo melhor. Porque eu acredito que se você melhor, fortalece a tua autoestima, você vai ser uma ótima mulher. Uma excelente filha, uma excelente esposa, uma excelente mãe, um excelente profissional. Vai ser uma mulher feliz. Vai ser uma mulher plena. E o mundo precisa de mulheres assim. O mundo precisa de transformação. E a gente precisa dar o primeiro passo conosco. Não o primeiro passo vem para dentro, não vem para fora. O que eu vejo muito é isso em pessoas reclamando do externo. Mas o interno está tão ruim quanto o externo. Então, vamos abraçar a autoconfiançação, a autoconfiança. Vamos mudar, vamos fazer esse mundo melhor. É possível, claro que é. Diversos países se desenvolveram. Por que a gente não pode desenvolver o nosso? Um país tão bom, tão rico, tão pleno. Podemos sim. Basta que a gente comece dentro da nossa casa. E da nossa casa íntima. Dentro do nosso ser. Conto com você, mulher. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like. Compartilhe para aquelas que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Vamos viralizar a transformação pessoal no mundo. Tá ok? Um grande abraço. Fica com Deus. Namastê. Tchau. 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 Tchau.